Prefeito Juju, hoje Vale do Jaguaribe prestigiando o governador do estado para a entrega de mais serviços para a saúde aqui no grande hospital regional Vale do Jaguaribe. Diário Vale do Ceará e TV Rádio Educadora. Boa tarde, Welito Amigo. Boa tarde, Diário Vale do Ceará, ouvintes e telespectadores aí que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje é um dia muito importante para o Vale do Jaguaribe, a entrega de 10 novos leitos de UTI e um centro cirúrgico. que isso certamente irá cada vez mais melhorar o serviço prestado à saúde do Vale do Jaguaribe. Essa demanda já vem sendo atendida diante das possibilidades da melhor forma possível. O nosso hospital regional hoje tem uma qualidade de hospital particular. E com a ampliação desse serviço, que já vem aí serviço de tratamento de câncer, traumatologia, com essa ampliação desses leitos, vai ampliar a oferta aí e certamente teremos um melhor atendimento para a nossa população do Vale do Jaguaribe. E sem falar que o governador, além dos serviços que já vem prestando e com essa ampliação, ainda se comprometeu de trazer, o mais breve possível, outro serviço importantíssimo para o Vale do Jaguaribe, que é a questão da pediatria, fazendo com que cada vez mais tenhamos um atendimento de qualidade e saúde para as pessoas que moram aqui no nosso querido Vale do Jaguaribe. Vê esses avanços, Juju, fica o sinal de que a proposta para esse grande equipamento está sendo aplicado e está chegando em serviço e com certeza avança para o município e para a região? Com certeza, traz uma maior comunidade, um maior conforto para o paciente, para as pessoas que moram aqui no Vale do Jaguaribe. Eu quero aqui relembrar uma fala do governador que há 20 anos atrás a gente só tinha um hospital desse porte em Fortaleza e hoje nós temos cinco hospitais espalhados pelo Ceará e um deles, graças a Deus, é aqui no nosso Vale do Jaguaribe e já tem melhorado bastante, a gente que é gestor aí ao longo dos anos, a gente sente na pele o avanço que a saúde vem tendo aí nos hospitais do Ceará e com esse hospital tanto nos ajuda como prefeito, diminui aí nossos custos em mandar pessoas para Fortaleza como traz mais qualidade na prestação do serviço, às vezes um acidente mais grave que a gente passava aqui duas horas, três horas na ambulância para Fortaleza chega aqui em meia hora, isso também ajuda a salvar um paciente aí dependendo do seu estado crítico ou não e o mais importante é estar perto, esse atendimento chegar mais perto das cidades aqui do Vale, das outras cidades do Vale um atendimento bem humanizado, profissionais capacitados, enfim, eu vejo um grande avanço aqui da saúde do estado do Ceará e principalmente aqui no nosso Vale do Jaguaribe com esse grande leque de especialidades que está sendo instalado aqui no hospital regional do Jaguaribe o Juve, esse hospital é lembrar de Cid, um aliado do senhor, senhor do PDT há muito tempo e Cid comandou o PDT e foi projeto desde a época dele governador, aplicado por Camilo e demais regiões também que tem hoje as policlínicas também que foi projeto idealizado pelo ex-governador Cid Gomes aplicado e idealizado também por Camilo vê essa crescente de serviços, de gestões, de avanço do estado do Ceará você como gestor que foi, está finalizando o oitavo ano o que representa para a nossa região, para o estado do Ceará? Bom, eu diria que dos últimos, desde, não só do Cid eu diria que eu estenderia um pouco mais até o Tasso Chereissat do Tasso Chereissat para cá, o nosso estado O Chereissat é o Castanhão, né? Ninguém pode esquecer ele, né? Eu diria que o nosso estado teve uma mudança, uma virada de chave do Tasso para cá o Tasso, até hoje, nós temos três obras estruturantes que é o aeroporto do Pecém e o Castanhão o Castanhão que fica na minha querida Jaguaribara que são obras importantíssimas para o desenvolvimento do nosso estado do Ceará e o Cid Gomes, com o modelo de gestão diferenciado que teve a sua continuidade com o Camilo e agora com o Helmano certamente vem fazendo toda essa diferença na prestação de saúde, a educação do Ceará é um grande destaque nos últimos tempos sendo esse ano, das 100 milhões de escolas no Brasil, 81 estão no estado do Ceará a saúde tem avançado bastante com essas policlínicas, com esses hospitais regionais levando mais perto o atendimento que antes a gente só tinha na capital enfim, ao longo desses últimos anos, grandes avanços de gestões, de trabalho foram implantados no nosso Ceará e modelo esse que vem dando certo e se Deus quiser, o governador humano vai continuar ampliando e melhorando essas ações sociais, educacionais e de infraestrutura para que o Ceará possa cada vez mais se destacar como um dos estados pujantes do Nordeste do Brasil O processo eleitoral 2024 da Jaguari-Bara, como é que está caminhando? Está caminhando bem, graças a Deus a gente, na eleição passada já tivemos uma vitória expressiva, bem circulativa onde elegemos também sete vereadores dos nove agora na reta final tivemos mais uma adesão temos agora oito vereadores dos nove e também um time bem preparado com o Zé Filho, que foi meu vice, oito anos, nosso pré-candidato a prefeito a Mazé, que foi vereadora de seis anos, nosso pré-candidato a vice e temos um time de vereadores robusto que irá disputar certamente as nove vagas pelo mérito que eles têm, pela capacidade e a qualificação que essas pessoas têm e acreditamos que nosso grupo aí será mais uma vez vitorioso de Jaguari-Bara pelo trabalho que a gente vem fazendo pela pessoa que o Zé Filho é pelo trabalho que o Zé Filho também vem fazendo como parceiro e vice-prefeito do nosso município e a gente espera em outubro também conseguir mais essa vitória e continuar com o Jaguari-Bara avançando cada vez mais Consolidado esse projeto 2024 o próximo passo já pensa, já trabalha, já tem o convite nós conversamos a última vez sobre a sua possibilidade de vir a deputada estadual pelo Vale Jaguaribe Antônio Granja já está com, parece que é nove mandatos ninguém sabe qual vai ser o caminho dele para 2024 2024, a 2026, o senhor tem discutido com ele esse tema? Bom, não, eu diria que é um tema ainda que primeiro vamos discutir essa eleição municipal acaba na eleição municipal 2026 é outro cenário eu também estou com o meu nome à disposição do partido estamos aí embora tenhamos algum pensamento mas o meu pensamento após deixar a prefeitura é voltar a advogar, sou advogado mas o projeto político, se for da vontade de Deus estaremos aí à disposição para plantear e à disposição do partido também para plantear qualquer outro cargo que nos for dada a missão eu digo, depende de Deus porque a gente tem nossos planos, mas Deus certamente tem os deles e eu cito até o meu exemplo em 2016 eu fui candidato faltando, eu era advogado da coligação e de repente acabei sendo candidato a prefeito e ganhando a eleição que naquela época era uma eleição perdida então a gente, por mais que nós tenhamos nossos planos Deus tem um deles se for da vontade de Deus e a gente pleiteia a outro cargo e galgar a outra esfera a gente estará à disposição sempre para civilo e o partido pode contar com saudade com certeza, com certeza a gente, hoje graças a Deus temos um nome de grande reconhecimento no Vale, no Ceará e temos grandes amizades construímos grandes amizades grandes parcerias e estamos à disposição o futuro a Deus pertence na política disse que na política a gente só tem a porta de entrada a saída é só quando o povo não quiser mais Obrigado, Jujus, suas considerações Obrigado, estamos aqui de portas abertas de Aguari-Bara quando quiser nos visitar quiser conhecer o castelo estamos lá de novo pronto para lhe receber um abraço ao ouvinte da TV Rádio Educadora mais uma vez e que Deus abençoe a todos ag 220 e ä 2 3 7 10 11 11 12